Respiro toda vez que eu penso em ti Dói demais dentro de mim Sinto as vezes que é o meu fim No escuro desse quarto é solidão Dói demais meu coração Sem você aqui E agora o que será? De mim Baby o nosso amor É como o brilho do sol no calor Distante eu posso te sentir Seu corpo me aquece Baby eu me entreguei De cor e alma pelo seu amor Agora eu estou sofrendo Uma grande dor Por que você partiu e me deixou? Só lembranças que ficou Junto as marcas desse amor Onde você está Quero te ver Vem Tax mejorar Vem ficar perto de mim Quero ser Pois no embody Nunca soube te esquecer Baby, o nosso amor é como o brilho do sol no calor Distante eu posso te sentir, seu corpo me aquece Baby, eu me entreguei de corpo e alma pelo seu amor Agora eu estou sofrendo com a grande dor Baby, o nosso amor é como o brilho do sol no calor Distante eu posso te sentir, seu corpo me aquece Baby, eu me entreguei de corpo e alma pelo seu amor Agora eu estou sofrendo com a grande dor